E aí pessoal da Bedói, tudo certo? Temos com a promoção da cinta, pra todo mundo andar dentro da rede, né? Renda de contenção R$239,00 acima de 10, Renda de contenção R$179,00 acima de 10. E agora com promoção, eu falei pra ele pra ajudar a nós, com a sua maneira autônoma e coisa, ou firma, sendo pra igual, todo mundo, temos cascatraque com a cinta, por R$43,00, né? Tá caro R$43,00? Tá caro, R$40,90. Não, R$40,90 e R$41,00. R$39,00 por mim, R$39,90. R$38,90. É pra perder o carro, é pra perder o carro pro banco, mas não tem dinheiro limpo. E acima de cem peças, quare... Cima de cem peças, R$34,90 pra você que tem loja, auto peça, renda de contenção, acima de R$179,00 é pra lhe ter nem bem espanado. R$38,90, culinado. Que pesado, tu que precisar de lona, guarda, é... Tudo que cê precisar pra caminhão, entra no WhatsApp, tu vai pagar mais caro se comprar que os outros. É. Comprar pra namorando no cabelo. Aí vai fazer o preço bom. Falou, Gustavo. Tudo de bom. Sometimes How do we do it? 3 as hydra You over Tour 2 as Ou Part 2 as 2, 2 as I just don't care what you've done in your life Oh baby Well I'm in the town that's just so compact You can feel it everywhere But lift your hands and voices Free your mind and join us You can feel it in the air Rocking all the ass Música Safadão aí na frente Uma caetinha já Tem duas caetinhas E aí já Já é quatro e pouco da tarde Já quase Cinco horas eu saí tarde daqui Saí tarde Mas não tem o que fazer Essa aqui que é Assim que funciona O negócio da batata A gente carregou um monte de São Paulo Tem de novo, não sei Tem que dar a trabalhar Aí agora eu vou Vou dar uma cochilada aí Dos 20 minutinhos Que daí agora já vai sair aquele lá Aquele lá na frente Daí já encosta o safadão Daí já tem que encostar atrás do meu safadão Agora dá pra dar uma cochiladinha Dos 20 minutinhos Daí eu vou chamar Comenta ligado aqui Aí agora que que eu Dá o chão Dá uma cochiladinha agora Dos 20 minutinhos Daí eu vou chamar Eu tava ali Tem 20 minutinhos Comenta ligado Saindo aí do São Gabriel aí Graças a Deus Na senhorinha O senhorinha tá ligado já Seca que tá ligado Seca Bom Seca Até amanhã Oito horas da noite Vamos embora Em São Paulo Eu e o safadão Cochando aí gurita Vou ser cristalino agora Queria mandar um abraço Pô Pro Gustavo Barriga de aço É uma cidadezinha antes De Montes Claros Tá bom Gustavo Bota botando aí Tubarão Cochando aí gurita Falei com o tubarãozão Com o foguinho agora Com o peixiço Lá de Pará de Minas No FH O senhor não ganha Não é o FH Robapop Foguinho lá de Pará de Minas Queria mandar um abraço Com o filho deles João Pedro Sete aninho Tá bom João Pedro Eu sou Zé Do Maranhão de Ouro Ah que chuva Chegando em Uberlândia Começar a atravessar Uberlândia Muita chuva Você tá é doido Líder Belo Uberlândia Triângulo Mineiro Curitada Medonha Tô lá louco Diz que na dão Eu não posso ir Chegar seis ou não Né Dá não dá Não dá não Tu baral Mas é Olha no incóndulo Aqui né Tem que voltar Voltando aí Se você acha que é Hum É de novo É duro, meu Deus do céu, agora deu um acalmado um pouco, quem está aí é doido. Ficando bem na água, graças a Deus, senhorinha. Ai, coitadinho, nossa, vai, 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 aí não tem condição, olha. Então, aí é, acelerando aí, olha, safadão lá na frente, olha. Mano, vamos ver se faz, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sete milha, temo lá dentro desse alvo. Esse aí é meu amigo Prez, legalizado, é lá de Uberaba, olha o Prez, lá de Belo Uberaba. Prez botando pra te pagar gasolina, Prez. Solta o carro adiante pra puxar eu, Prez. Cuidado. Pulsão, já tá querendo sair já, cê tá doido. Verdade aí, ó. Safadão, passa aí, tá, né, maluco. Ó, ó. O Alemão, que unidade mesmo que tu é ali no, do GB, no duzentos e quarenta e pouca, me lhe, né? Não, dois e meia rindo. Pô, Alemão, conhecido como Alemão, peixeiro, dois milha cinco. Vamos que vamos, né, Alemão, que vai dar tudo certo, aqui, Paulinho, que foi em Deus, não sei nem, não tava dentro desse alvo, se Deus quiser, acaba. Alemão, ó, aí, velha de um adeiro, cabelo. Tá bom, pra gente tá ali, né? Ô, pegada foi mágica, e a gente tava ali, ó. É, mas uma horinha, nós tá lá, né, uma horinha e pouquinho. Se eu tirar a mensagem, não, pega a fila, nada ali, saúde. Ouro? Pode tirar, né, mano? Não, mas dá tudo certo se for engança aí. Só o ouro. Vamo que vamo. Tá bom. Mandou mensagem? Aí, acredita. Enquanto gozinho, tá top. Eu vi mesmo, né? Bora, pressa! Ah, tá de boa. Ah, eles também sabem que nós saímos tarde lá de lá, né? Mas... Chegaram aqui, ó, oito horas por aí. Calma que eles já conhecem, né? Fala só aí, ó. Pegas ali, ó. Ai, caraca. Aqui você já conhece, graças a Deus, carinha. Graças a Deus que você vem chegando, hein? Eu vou a viajinha. Eu vou, graças a Deus. Olha aí, cabelo. Será que é teu fã ou não? O moleque não para de chorar. Será que bota do seu ou não? Eu já falei pra ele ficar calmo que... Eu vou tentar deixar pra ele ver o seu, ó. Tá vendo? É isso que eu falo pro seu, irmão. Você faz todo mundo gostar do seu aí pelo seu jeito aí, ó. Você tem noção do jeito que ele chorou, o jeito que ele tava assistindo o teu vídeo lá, que você tava contando com o cara do... Do GBM, humilhou você. O moleque chorou porque você não tá entendendo, não. Fala um joia pra ele aí, Diggi. Fala porque você vai conseguir ver ele sim. Tá bom? Tá bom? Vai sim, se Deus quiser, né, cabelo. Fala assim? Vim, tô legal deachar. Tvo, dho, 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 dho Dho, dho Tu, dho, 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 dho Dho, 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 twitter, super. Eu virei a nossa ferramenta, os atletas, e a amelinha para trocar e produzir o caminhão. A Patia para o caminhão. Fala, Patia. Do que está enchendo o caminhão? Batatas. Batatas? Batatas? Música 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.